Eu acho que já falei das produções de fora do Japão mais populares, aquelas mais famosas que grande parte das pessoas que mesmo não consumindo esses programas de fora do Japão já ouviram falar ou até conhecem, mesmo não assistindo. E portanto fica cada vez mais difícil encontrar dessas produções de fora do Japão, mas ainda tem uma boa quantidade aqui para apresentar para vocês. E talvez essas a maioria de vocês realmente não conheçam. Vamos começar pela China. A China, além daquelas duas franquias mais famosas de Tokusatsu Tilar, que eu já falei algumas vezes, no caso Battle Strike Team com suas três séries e uma animação, e Armor Hero com suas cinco séries e três filmes, há várias outras produções sem ligação com essas franquias. E uma delas é Alon, o guerreiro transformador de 2006. E antes de seguirmos falando dessas séries, só vou avisar aqui que todo o material que eu encontrei tinha um problema de cores. As cores da série ficavam alternando várias e várias vezes, provavelmente devido aos equipamentos de gravação da época, então é fazer o quê? Alon é considerado o primeiro Tokusatsu da China continental, ou seja, não estou levando em conta aqui as produções mais antigas de Taiwan e Hong Kong. E olha, é uma série simpática. Mesmo sem eu ter entendido nada do que foi dito nos dois primeiros episódios, eu simpatizei pelos personagens e pelo contexto deles na série. Além disso, eu curti o visual do herói, é simples, mas para uma produção de 2006, ainda por cima, a primeira produção desse tipo, daquele país, está bem caprichado. O CG não é lá essas coisas, é um CG bem datado, mas né, dá para relevar tranquilamente, dependendo do seu nível de suspensão da realidade ao assistir essa obra. E lembrando que é uma produção de 2006. E sobre o que exatamente é a história dessa série? Bom, a história se passa entre os anos de 1930 e 1940, e é focada em Alon, uma criança que em seu aniversário de 12 anos recebeu um presente misterioso, dois braceletes esquisitos. Ao segurar os braceletes, a aldeia de Alon é atacada por seres vindos do espaço. Usando o poder dos braceletes, Alon consegue derrotar essas criaturas, mas logo após, um monstro, semelhante a um javali gigante, aparece e segue atacando o lugar. Alon tenta derrotá-lo, mas leva uma bela de uma surra. E quando o monstro vai atacar ele com um machado para acabar de vez com a vida do menino, os braceletes liberam mais de seus poderes e transformam o garoto em um guerreiro. Pouco depois, Alon descobre o que é o bracelete e por que esses aliens estão atrás desse poder. Além disso, a criança descobre ser um híbrido de uma raça alienígena e de humano. Alon foi criado desde pequeno por uma mãe adotiva, e recebe a informação que sua mãe biológica ainda está viva e foi sequestrada por esses aliens que estão invadindo e atacando. Assim, ele decide lutar contra esses aliens para proteger a aldeia, a terra e resgatar sua mãe. Ao que parece, a série foi bem popular quando lançou, e dizem até que chegou a ter um pouco de popularidade no Japão. Porém, com os anos, esse seriado foi esquecido. Contou com 15 episódios de 24 minutos, e a série parece ser no mínimo divertida. Dá para encontrar por aí, sem legendas, até que facilmente. Não foi tão difícil encontrar. E vamos agora para a Tailândia. Miraiga T1, ou Miraiga T1, é uma série da Tailândia lançada em 2016, que contou com a segunda temporada em 2017. O interessante da série é que ela foi criada utilizando um herói já existente como base. Miraiga, pelo menos o Miraiga de Tohoku, já existia bem antes da série. O herói foi criado pela mesma galera que criou o Shoji Naiga, um outro herói do Japão. E Miraiga T1, ou T1, faz parte do World Miraiga Project. É provável que com o sucesso das duas temporadas, futuramente a produtora pense em desenvolver outros Miraiga em outros lugares, expandindo mais a marca. E a música tema é cantada por ninguém mais, ninguém menos, que Chiru Mizuki, um nome conhecido para quem é do fandom. O cara é só o cantor de várias músicas de vários Kamen Rider da Era Showa e de alguns Super Sentai. A trama é bem simples. Pakin, um jovem lutador de Muay Thai, é o Miraiga tailandês, e junto do World Miraiga Tiger e o World Miraiga Dragon, tem que defender o mundo das tropas vilanescas de Tepima. Tepima? Não sei não. Além disso, o grupo conta com mais dois heróis, o Miraiga de Tôrruco e um herói branco, que eu não encontrei nenhuma informação sobre ele. A série tem um visual bem maneiro e se diferencia das outras produções da Courage Force, a produtora. Essa é um pouquinho complicada de encontrar por aí, eu mesmo só encontrei três episódios. Talvez a série esteja no Line TV ainda, mas provavelmente tá bloqueada pro Brasil, se tiver lá. A primeira série que eu apresentei hoje é considerada o primeiro Tokusatsu da China, né? Da China continental, pelo menos. E continuando nesse tema de primeiro Tokusatsu, que tal conhecermos a série que é considerada o primeiro Tokusatsu da Coreia? Os Guerreiros da Terra Vectorman é uma série de 1998, criada na Coreia do Sul, que se inspira em Super Sentai. A série foi bem recebida e contou com duas temporadas de três episódios e um filme. Ela é uma série pouco comentada hoje em dia, talvez por não ter legenda. Mas olha que surpresa, o primeiro episódio dela foi legendado esse ano e me agradou muito o que vi. Principalmente pra uma série de 98 e, de novo, pra primeira produção do país. Bora falar um pouco da história? O Império Satã é um império alienígena que viaja pelo espaço colonizando planetas. Os monstros de Satã chegam à Terra. Quando esses monstros chegam, três jovens, que eram destinados a lutar pra proteger o planeta, recebem poderes de uma outra espécie alienígena que foi destruída pelo Império Satã. Cada um dos jovens recebe uma armadura de cor diferente, representando um animal diferente. O Guerreiro Verde é chamado de Vectorman Águia. O Guerreiro Preto é conhecido como Vectorman Urso e o Vermelho, Vectorman Tigre. Apesar das lutas terem muitos cortes que me deixaram perdidos algumas vezes, elas são divertidas. E os CGI efeitos estão bem legais, levando em consideração a data de quando foi criada e de quem era a primeira série do país. E pra finalizar essa pequena viagem no Tokusatsu, fora do Japão, desse episódio, bora pra Malásia. E se você acha que só os americanos adaptaram séries japonesas, bem, você tá errado. Hyojin Juwara é uma adaptação malaya de uma série de local hero japonês. Ela foi produzida e transmitida em 2014 e contou com 26 episódios de 20 minutos. O visual dos vilões e heróis é o mesmo de Hyojin Mabuya. No caso, são os vilões da primeira temporada de Mabuya. A história foi alterada pra se encaixar mais na cultura da Malásia, já que Hyojin Mabuya é uma série completamente focada na cultura de Okinawa. A história é sobre Ândio, um jovem muito talentoso em batique, a arte têxtil do país. Os batiques de Kampung, o lugar onde Ândio vive, começam a sofrer danos quando as pedras Mabuya são roubadas pelo exército Majimun. A Akimanan, um eremita, enviou seres pra encontrar o destinado a recuperar as pedras Mabuya dos Majimun e se tornar Hyojin Juwara. Ândio ainda tem que se aliar a um outro herói chamado Hyojin Gelora pra defender a beleza e a cultura da Malásia. Essa aqui nem a versão japonesa nem a versão malaya são fáceis de encontrar com legenda. Mas eu recomendo as duas versões. A japonesa já viu a primeira temporada e me diverti. A Malaya eu espero encontrar ainda a versão sem legendas. Eu encontrei um episódio e alguns previews dos episódios. E eu ainda espero muito que alguém traduz essa série, porque eu tenho muita curiosidade em ver como que Hyojin Mabuya ficou lá na Malásia. A Malaya eu espero que eu tenha gostado.